Bom, quero agradecer aqui em nome do ITP a presença de vocês, quem aqui é aluno da escola e quem nunca veio para o ITP. Opa, que bom! E hoje estamos lançando o nosso curso especial de funaria com o nosso mestre aí, Cobaiacho, que é o curso de funaria expressa. Agora vou deixar o mestre aqui, Cobaiacho, obrigado aí, e um bom workshop para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Sou Cobaiacho. Como esse curso de funaria expressa está colocando o meu nome, eu vou começar a apresentação para fazer minha autoapresentação, tá bom? Então, vamos lá. Bom, estou conhecido mais como japonês ninja do YouTube. Eu tenho bastante seguidores, hoje deve estar em torno de quase 40 mil seguidores. Eu tenho deseração diária de 12 mil por dia. Bom, também eu tenho uma página do Facebook, temos mais ou menos 10 mil seguidores. Bom, também eu tenho a apresentação. Bom, agora vamos entrar na parte pessoal, né? Bom, aqui é um folheto antigo, quando estava chovendo não tinha cliente. Bom, aqui é um folheto antigo. Bom, aqui é um folheto antigo. Fazendo a reparação pelo acabamento Eu agradeço a presença de todos Saí do trabalho, saí de casa Para vir aqui conhecer a escola Espero que vocês gostem também da apresentação Agora na parte prática Aguardem-se um minutinho que eles vão estar passando para vocês Obrigado pela atenção Obrigado 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 Obrigada Obrigado Obrigado.